A companhia que está chegando a Berput, está em uma exoneração... A gente está trabalhando administrativo em um lugar de cuidado. O mestre vai estar trabalhando. Um grupo de pessoas que estão trabalhando. O pescador pode ser capaz de voltar para o dia e voltar para o dia. Uma pessoa que está cuidando de uma pessoa que não está vivo em um tribunal. A gente está aqui. A base de perguntas para a comunidade, tocando o que o por e o por e o por, a hora que tem ordem a boca da boca, a busca e contesta a cerca de diferentes expertos. A companhia não está vendendo peças de computador. Não pode abrir? A companhia não está vendendo peças de computador. Não pode abrir. O que se passa é que a instância é vital, de maneira hospital. Polícia. Se tem um problema com a IT, se não está vendendo peças, isso não pode levar. Mas para o público, não pode vender. Trabalhador de pacus, não tem o que dar trabalho? Não. Pacus não é uma instância vital, que vem de trabalhador em um pacuço, nem de panha, nem de sapato, não pode entrar. A companhia de trabalho está exigindo trabalhador de um hardware store para apresentar na trabalho. Isso aqui por? Isso aqui não por, para sombra e hardware, não está contada em categoria de instância vital, então isso é não por. Queda bocas. A companhia de trabalho está exigindo trabalhador de construção de apartamento em trabalho. Isso aqui por? Não, por sua construção, tra dona de construção, da presidência da Baud, você não está notando algo vital no momento aqui. Serviço de goberno, maneira Currens local. Não está se que está? Não, Currens local, não está aqui em Baud, é um processo não vital, mas também é um período aqui, é um período que o pessoal tem que ter um veículo que se quer a caducar, tem que ter a possibilidade de se mover e para a caia de forma de uma dispensação para a caia de traficação. Isso significa que o veículo que se quer a espira. Primeiro, é temporada aqui, 1 ano, 2 ano, isso é um bom para subir o veículo aqui. O lugar não tem que ter que ter que ter, vender peças de auto ou um mecânico. Não tem que ter que ter um serviço? O lugar não tem que ter que ter, é um serviço vital, que não tem que ter que abrir para o público. Serviço de crã, também tem que ter que abrir para o público, porque se você pode ter um par de uma camisa, um crã para vir e que tem que ter que ir para a camisa. Mas o lugar não tem que ter que ter, vender auto onde ele, isso é um serviço vital e não tem que ter. A pessoa não tem que ter que ter um serviço de off-shore banking. Não tem que ter que ter na oficina? Não. Off-shore banking é um outro hospital. Se a casa não tem que ter, não tem que ter que ter na casa. A pessoa não tem que ter que ter que ter que ter que ter uma camisa. Mas não tem que ter que ter que ter que ter uma camisa. Conte-se aqui. Isso é permitível para uma pessoa só para ajudar a mamãe e a família na casa. Não tem que ter que ter que ter aplicado no Ministério do S.O.A. A companhia de distribuição consegue funcionar e como? Sim, a companhia de distribuição consegue funcionar sempre e quando não tem que entregar um produto no supermercado, no topo, no minimarket ou no boutique. Isso é importante ser como um serviço vital. Instituto Financiero, por exemplo, MoneyGram e Western Union, não pode ter que abrir? Sim. Instituto Financiero, por exemplo, MoneyGram e Western Union, é uma instituição que pode ter que abrir, mas simplesmente para a gente não ter que ter uma camisa. É parte de mandar a camisa e se não ter permitido. Simplesmente trocar para a gente ter que ter um casco possível.